E aí, tá com fome? Quer comer algo diferente hoje? Então eu indico para você o requim de salgados. Lá você encontra salgados feitos com higiene e qualidade, para melhor atender você e toda a sua família. Eles aceitam cartões e também recomendam, tá? Eles estão localizados na Avenida Montreal, Jardim Panorama, em Sarandí. O WhatsApp deles é o 99631529, ou ligue 3264-4188. Requim de Salgados, o melhor para a sua família. Requim de Salgados, localizado na Avenida Montreal, tá certo? Próximo ao disco Cerveja do Chiru, Avenida Montreal. O melhor para a sua família. Próximo ao disco Cerveja do Chiru.